e aí e aí olha aqui na sala da felicidade na 26ª noite de amorto 26ª noite falta quatro ou cinco dias se chegasse um anjo falasse para a pessoa você tem quatro dias de vida só isso o que você ia fazer? não pode ser só quatro não perde tempo perguntando não perde tempo aproveite os quatro dias que restam bom a surga ao corão, ao corão todo ele é nu ao corão todo é luz ao corão todo é para ser lido refletido e até pesquisados o significado mas tem um versículo ao corão que chama a atenção que está na surata número 43 que fala a seguinte frase que essa frase aí toca a qualquer pessoa que lê ao corão mesmo que fala o seguinte al-akhillá al-akhillá em árabe é o plural vamos dizer assim de khalil o al-akhillá em árabe é o al-akhillá palavra al-akhillá que até é um nome árabe significa amigo íntimo amigo muito próximo sincero aquele amigo parceiro, companheiro isso é o significado da palavra khalil por isso que o profeta Ibrahim é chamado de khalil o at-tahad-allahu Ibrahim khalil e Allah tomou escolheu Abraão o profeta Abraão para ser seu khalil seu amigo próximo íntimo e o Al-Kurão fala que os khalil os amigos próximos íntimos eles serão inimigos um dos outros exceto os tementes o significado o significado do versículo fica que os inimigos que os amigos íntimos se não forem tementes Allah serão inimigos um dos outros Yah-u-ah está no hadith sabe o chamado Ibram Qatir ele pega um hadith do livro Tafsir Ibn Abihati que fala assim lá no Yom al-Qiyama khalil khalil vai se encontrar dois tipos classes de amigos um khalil e um khalil um amigo íntimo de outro amigo um amigo vai morrer antes e um amigo vai morrer antes ele é isso e vai chegar na frente já vai ver ele dizia esse era meu amigo imagina a pessoa dizia Allah eu tinha um amigo lá na minha vida terrena ele me ajudava a adorar Allah me ajudava a obedecer o Senhor me ajudava a seguir a sunnah do profeta ensinava as coisas boas não me impedia que eu fizesse as coisas erradas lembrava de mim fazia eu lembrar que existia um dia que eu iria botar o Senhor Ya Allah sabit-o hatta al-manat hatta Allah firme ele até o dia em que ele morrer para ele encontrar aquilo que eu vi antes dele anahnu berriblah imagina dois amigos dois amigos um partiu antes do outro nessa vida terrena lá vai estar esperando dizendo meu amigo me ajudou na religião me ajudou no islam me fortaleceu me dava conselho me apresentava um livro olha só esse hadis fala as coisas boas na religião só que eu vim antes dele morri antes dele Allah faz ele ficar firme naquilo que ele me ensinava para a gente ver todo esse paraíso aqui que foi prometido para os clientes e tem outro tipo de khalil tem outro tipo de amigo aqui ele que khalil vai terámo que jazzo fina ou vai terámo oi 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 o faz tudo porque não tem dia do juiz final imagina que amizade é essa no dia do juiz final toda amizade que não reforça a pessoa se aproximar de Allah no dia do juiz final vai ser inimigo um do outro e não ocorre quando fala no dia do juiz final um vai estar amaldiçando o outro um vai estar xingando o outro vai dizendo, sou infeliz, você que falou isso pra mim ele vai dizer infeliz é você, porque você escutou e aí tio do profeta abutole abutole ajudou o profeta até o dia que está a morte quando o profeta falou uma frase também que vai te ajudar no dia do juiz final e seus amigos falaram o que? abutole abutole o companheiro arrasta o companheiro arrasta a pessoa esse versículo fala assim então que os amigos serão inimigos dos outros no dia do juiz final exceto aqueles que temiam Allah exceto aqueles que temiam Allah amizade que vai perdurar nessa vida e na outra é aquela amizade que tinha os outros interesses materiais não tem problema mas é aquela amizade que te lembrava que um dia você vai encontrar seu senhor você é um músculo essa amizade que vai continuar aqui que termina aqui com a morte de alguém vai continuar na outra vida na outra vida na própria surata 37 fala eu tinha um parceiro e um companheiro esse meu amigo até que nem dizia ainda que você é daquelas pessoas que acreditam no dia do juiz final você é daquelas pessoas que acreditam ainda no dia do juiz final vai lá cadê meu amigo aqui ele ficava falando pra mim vai lá lá no fundo do inferno meu amigo a gente ia no shopping comecei a sorvete tomava café jogava bola lá no inferno depois ele fala ele vai ser por quase por pouco eu não estou junto com ele se não fosse a graça de meu senhor eu estaria reunido junto com ele lá no inferno imagina a amizade e ela arrasta a pessoa e ela fala um corão depois desse versículo ó meus servos vocês não terão medo esse dia dia do juiz final e nem ficarão tristes juntou o medo e a tristeza essas duas coisas no corão está sempre mencionado está sempre junto no corão o medo e a tristeza porque o medo e a tristeza quando se casam num ser humano se se juntam o medo e a tristeza como disse os saibos como fala o Ibn Jouzi um saibos chamado Ibn Jouzi eu falei só no Iraque há quase mil anos uns 800 anos ele fala assim o medo de fazer algo o medo do futuro e a tristeza do passado se se junta no ser humano ele fica igual ao versículo do corão não está vivo nem morto porque se está morto se livra mas não está vivo e nem morto então o corão fala ó meus servos vocês vão ter um medo medo do que? do futuro e não fique triste com o que passou tem coisa mais bonita que isso a Loh falando para as pessoas a pessoa vai chegar no dia do juiz que não imagina a pessoa chega num julgamento num julgamento o juiz fala para a pessoa ó não precisa ter medo o passado esquece não precisa ficar triste o que aconteceu isso é segurança isso é salama isso que a pessoa está em paz ó meus servos não tenha medo daquilo que aconteceu do que vai acontecer e nem fique triste com aquilo que passou quem são eles então? quem são essas pessoas? os que estão negros arabes indiano africano europeu brasileiro pobre risico Quem são eles? Pois, aqueles que acreditaram em nossos sinais e foram muçulmanos. Mas, filho, já vou terminar em um minuto menos. Fiquei lá, tem um segredo bonitinho aqui. Que um chefe faleceu em 1956, por aí. Na Arábia, nome dele, chefe Abdu'l-Aman, de Minas, de Sade. Ele, nesse versículo, diz assim. Significa o quê? Aqueles que acreditaram em nossos sinais e foram muçulmanos. Acreditaram em nossos sinais e foram muçulmanos. Ele diz o seguinte. Acreditaram em nossos sinais é os pilares da fé, que é interno. E foram muçulmanos estéril. Aqueles que foram acreditaram nos sinais de Allah internamente e praticaram o Islã de uma forma exterior. Então, esse é o segredo da vida. Esse é o segredo do Corom. Se for botar aqui, o que é o Corom prega? Prega isto. Só prega isto. Prega o resultado depois. Vai ter no paraíso tudo que a alma, que o desejo da pessoa imaginar. E tudo que vai ficar, tudo que será um prazer para os olhos. E tem algo melhor do que isso? Tem algo melhor do que isso? Tem. Vai ficar para sempre, eterno. Você pega uma pessoa, coisa uma, falei que você tem um prazer, um prazer, um prazer, um prazer, um prazer, um prazer, um prazer. Deu. Foi só um susto. Foi só um susto. O senhor era falando ruim. Ele acordou. É só para ver se vocês estavam... Só para acordar. Acordou? Prestando atenção. É, prestando atenção. Estava sem um batalheta. É. Era só para acordar. Então, o Corom fala o quê? Se a pessoa vai no melhor restaurante, melhor praia, as melhores pessoas, Um dia acontece duas coisas. Ou aquilo que você tem de prazer acaba, ou aquilo que existe de prazeroso continua, e você morre. Mas no paraíso, vocês vão ficar nesse paraíso para sempre. Esse é o paraíso que vocês herdaram. Peraí. O paraíso é herança? Eu herdo o janna. O paraíso, os crentes herdarão o paraíso dos seus pais? De alguém? Não. Não. Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou cada alma, ele já sabe quem vai para o paraíso e quem vai para o inferno. E já sabe quem iria para o paraíso, porém, acabou indo para o inferno. E já sabe quem iria para o inferno e acabou indo para o paraíso. Já sabe isto. Então, a pessoa, quando entrar no paraíso, como falei ontem, antes de entrar no paraíso, será dito para ele, Peraí, peraí. Remarca, deixa eu ir. Só espera um pouquinho. Olha lá no inferno. Lá está teu nome, lá. Lá está tua cadeira. Lá está marcado teu nome, lá no inferno. Era para te estar lá agora. Se não fosse ela te agraciar. Uf. Isso significa que sejam agraciados pela verdade de Allah. Que ela nos abençoe. Que faça de nós pessoas que não tenham medo daquilo que é de vir. E nem fiquem tristes daquilo que aconteceu. Que faça de todos nós entrar no paraíso com nossas esposas, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, nossos queridos. Que a lábua do seja e abençoe nesta noite do ramadano. Amém. 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 Então, siga-nos. Compartilhe. Esperem. Na quinta-feira, nós vamos falar sobre Sabacatrufetr, Zakatrufetr, o que que faz quem perdeu o jejum, o que que tem que fazer para o Salat Lair, como é que relacionar tudo isso. Na quinta-feira, aguarde verá. Mas, se você falar sobre Sabacatrufetr. Na quinta-feira. Se você falar sobre Sabacatrufetr, também vamos falar do ramadano. Na minha vida, não tem graça. Assim, se você falar sobre Sabacatrufetr. Ainda é a gente. Por favor, Vamos postar cuidar sobre Sabacatrufetr. Alhamdulillah.